Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, que alegria estarmos juntos em mais uma direção espiritual, filhos e filhas espalhados por este mundo inteiro. Nós estamos aqui em mais uma direção com o livro A Imitação de Cristo, que você pode adquirir, até inclusive esse livro grande aqui, geralmente é pequenininho, eu gosto desse aqui, no nosso aplicativo Oração Play. Baixe no seu celular o aplicativo Oração Play, e você consegue adquirir essa preciosidade, a imitação de Cristo. Estamos no livro 1, capítulo 9, parágrafo 1. Hoje vamos falar sobre obediência e submissão. É uma grande coisa permanecer na obediência, viver sujeito a um superior e não ser dono de si mesmo. É muito mais seguro permanecer na submissão do que na autoridade. Muitos obedecem mais por necessidade do que por amor. Então, sofrem e se queixam por qualquer coisa. Não conquistarão a liberdade de espírito, a não ser que se submetam de todo o coração em nome de Deus. Mesmo que corras de um lado para o outro, não encontrarás repouso, a não ser na humilde submissão às diretrizes do superior. Imaginar outros lugares e sonhar com mudança enganou a muitos. Estamos tratando de um grande ponto na vida espiritual, obediência e submissão. Nós temos muita dificuldade para vivermos isso. Entenda que esse foi o grande pecado de Lúcifer. Não quis obedecer Deus. Não quis ser submisso a Deus. Esse foi o grande pecado de Adão e Eva. Não quiseram ser submissos a Deus. Não quiseram obedecer Deus. E pode ter certeza no que te falo. Nós também temos essa grande dificuldade. A dificuldade de obedecer. Porque a obediência requer humildade. Já falamos muito da humildade nesse canal. Então, obedecer requer humildade. Então, não é fácil assim obedecer. Vivemos num mundo rebelde. Os jovens são rebeldes com seus pais. Os paroquianos, muitas vezes, são rebeldes com seus parocos, com seus padres. Os padres, muitas vezes, rebeldes com seus bispos. Às vezes, os bispos rebeldes com o papa. Não sei. Não estou generalizando. Claro que não. Mas todas as hierarquias, todas as posições têm o perigo da desobediência. Esse é o pecado. E Deus quis que nós vivêssemos na submissão. Então, sempre a gente vai ter alguém para obedecer. Sempre. Você, um dia, teve que obedecer seu pai, porque você era criança, adolescente, jovem. De repente, você agora está trabalhando e você tem que obedecer seu patrão. E agora você está numa paróquia e você tem que obedecer seu padre. E hoje eu, por exemplo, fiz voto de castidade, pobreza e obediência. Então, agora eu sofrei e tenho que obedecer a um superior. Tenho que obedecer a pessoas que estão acima de mim. Então, entenda. Olha como Deus fez todas as coisas. E aí nós temos um bispo. Nós devemos obediência a um bispo. E nós devemos obediência a um papa. Então, nós, na igreja católica, entendemos que Deus nos quer na obediência e submissão. Então, uma pessoa que não quer viver na obediência e na submissão, ela não pode ser católica. Não pode ser católica. E muitas vezes, na igreja evangélica, funciona assim. Você não concordou com tal pessoa. Você sai daquela igreja e funda a sua igreja. Porque você não quer obedecer. Você não quer seguir os passos daquele. Agora, na igreja católica, não. Aqui, o princípio é de obediência e submissão. E onde está a obediência, onde está a submissão? Aí está Cristo. Fora da obediência não está Cristo. Não quer obedecer, quer fundar sua própria igreja, quer fundar suas próprias ideias. Então, você não pode ser católico. E aí, você se afasta do Espírito de Cristo. Isso é muito profundo o que o Frei está dizendo. Então, é uma grande coisa permanecer na obediência. Viver sujeito a um superior e não dono de si mesmo. Então, é bom obedecer. É bom ter alguém acima de você. Eu não quero que você entenda isso como algo ruim. Então, quando a gente não gosta de obedecer, a gente não gosta de ter alguém acima de nós. E aí, muitas vezes, a humanidade enxerga que ter alguém acima de mim é ruim. Ter o patrão acima de mim é ruim. Ter alguém que eu tenho que obedecer é ruim. Não, não é ruim. É bom. Eu quero que você entenda isso. É bom. Por quê? Porque aí você não fica dono de si mesmo. Seria muito perigoso para mim e para você sermos donos de nós mesmos. Fazemos da nossa vida o que quisermos. Por exemplo, eu entrei para ser frei numa comunidade religiosa. Imagina se aqui eu pudesse fazer tudo o que eu quisesse. Eu poderia me perder. Eu poderia tomar decisões que não convinha a Deus. Mas, quando você tem alguém acima de você, fica mais fácil. Porque aí você não é dono de si mesmo. Você deve obediência. Você presta obediência. Então, você não erra. Porque você tem que só obedecer. Qual é o caminho que Deus quer para mim? A obediência. A obediência. Então, é muito bom não ser dono de si mesmo. É muito bom ter alguém para obedecer. É muito bom obedecer alguém. Eu quero que você encontre alegria nisso. É muito mais seguro permanecer na submissão do que na autoridade. E aí, a imitação de Cristo está dizendo algo importante. É muito melhor obedecer do que mandar. É claro, alguns estão no cargo da autoridade. Mas, é muito melhor obedecer do que estar na autoridade. A pessoa que está na autoridade não é coisa fácil. Não é. Então, para você que é pai, não é fácil. Você é autoridade. Então, é muito mais fácil para o seu filho obedecer. É muito mais seguro do que você. Porque a autoridade, às vezes, então, o pai e o filho. O pai não tem ninguém acima dele. Então, se o pai e o pai e mãe não tomam cuidado, podem errar muito. É muito mais fácil obedecer. É muito mais fácil obedecer. Então, eu diria para você, se você tiver que escolher, escolha em obedecer do que mandar. É muito melhor obedecer do que mandar. Isso eu lhe garanto. Eu lhe garanto. Ter cargo de autoridade não é coisa fácil. Não é fácil ser um professor. Não é fácil ser pai. Não é fácil ser padre. Não é fácil ser bispo. Imagina como não deve ser fácil ser o papa da igreja. É muito mais fácil obedecer. E é isso que a imitação está dizendo. É mais seguro. Por quê? Porque a autoridade, ela tem que orar, pedir para Deus luzes. E ela pode errar muito. Se ela não for uma pessoa de Deus, de oração, de discernimento. Agora, para que o que obedece não erra, basta que ele obedeça. Então, é muito mais seguro. É muito mais fácil. Então, nunca almeje a autoridade. É muito melhor obedecer. Mas, preste atenção. Muitos obedecem mais por necessidade do que por amor. Eu quero que você entenda que é preciso obedecer por amor e não por obrigação. Você não vai obedecer só por necessidade. Você vai obedecer por amor. Porque quando a gente obedece por obrigação, olha o que acontece. Sofrem e se queixam por qualquer coisa. Então, quando eu obedeço por obrigação, me manda fazer algo, eu reclamo. Então, isso acontece muito entre pais e filhos. O pai manda o filho fazer alguma coisa. Filho, me ajude a lavar a louça. E o filho vai lavar a louça reclamando. Por quê? Porque ele obedece por obrigação e não por amor. O que é obedecer por obrigação? Se eu não lavar essa louça, minha mãe vai me encher a paciência. Então, eu vou lavar essa louça. Mas ele vai lavar a louça reclamando. Agora, o que é obedecer por amor? É quando ele entende assim, a mãe manda, lava a louça. E aí o filho diz assim, minha mamãe está tão cansada. Então, eu vou lá sim ajudar ela, porque ela acabou de chegar do trabalho. Ela ainda tem que fazer a janta. Ela ainda tem que resolver tantas coisas. Ela tem que cuidar das crianças. Foi um dia tão cansativo para ela. Eu vou ajudá-la, porque eu amo mamãe. Aliás, amanhã eu vou me tomar a atitude de lavar essa louça, porque eu amo tanto a mamãe, que ela não vai mais encontrar essa louça. Olha isso. A obediência, ela passou da obrigação para o amor. Então, você tem que obedecer por amor. O teu padre te mandou fazer alguma coisa, você não vai fazer por obrigação, porque senão fica reclamando. Ai, o padre fez isso. O padre pede para eu fazer aquilo. O padre não sabe o que fala. O padre não sabe o que faz. Ai, deveria ser assim, deveria ser assado. Ei, 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 ei. Obedece por amor. Não obedece por obrigação. E quem obedece por obrigação também sempre fica falando assim, Ai, mas sempre é eu. Tantas pessoas aqui, sempre pede para a mesma pessoa, sempre pede para mim. Seja na família, seja na paróquia, seja em algum lugar, seja no seu emprego, sempre eu. Olha tanta gente, por que não pede para as outras pessoas? É uma pessoa que, então, sempre se queixa. Se queixa por qualquer coisa. Por quê? Porque não sabe obedecer por amor, mas faz por obrigação. A obediência por obrigação é a pior coisa que tem. Não conquistarão a liberdade de espírito, a não ser que se submetam de todo o coração em nome de Deus. Então, você nunca vai ser livre desse jeito. Uma obediência dessa, ela te torna escravo. Uma obediência dessa, de fato, é ruim. Porque você faz porque tem que fazer. Você faz por obrigação. Então, você obedece seu padre por obrigação. Você obedece seu pai por obrigação. Você obedece seu patrão por obrigação. E isso não é liberdade. A liberdade é quando você obedece por amor. Olha que lindo. Eu não obedeço só porque estão me mandando. Eu obedeço porque eu amo. Eu não estou aqui na vida religiosa e fico obedecendo o meu superior, porque é meu superior que está mandando. Eu obedeço porque eu amo a Deus. Eu obedeço porque eu amo a voz de Deus através do meu superior. Eu obedeço, eu amo, eu amo isso daqui. Eu amo a vida religiosa que abracei. Eu amo, eu amo. Então, para mim não é fardo, para mim não é obrigação. Eu amo. Eu amo. Eu preciso amar. Mesmo que corras de um lado para o outro, não encontrarás repouso a não ser na humilde submissão às diretrizes do superior. Então, não adianta correr de um lado para o outro. Não adianta. Não encontrarás repouso a não ser na humilde submissão às diretrizes do superior. Então, aonde está a voz de Deus? A voz de Deus está no seu superior sempre. Quando que você não deve obedecer o seu superior? Porque você pode estar se perguntando, mas Frei, e quando o superior manda coisas sem sentido? Você só não deve obedecer o seu superior se esse superior te manda fazer algo contrário à vontade de Deus. Então, se alguém mandar você fazer algo contra a vontade de Deus, não faça. E aí você pode desobedecer mesmo. Entendeu? Pode desobedecer. Agora, se o seu superior não transgrediu algum mandamento, obedeça. Mesmo que seja aquilo que você não gosta. Mesmo que seja aquilo que você não quer. Imaginar outros lugares e sonhar com mudança enganou a muitos. Aquela pessoa que não quer obedecer, ela pensa em se mudar. Ah, eu vou mudar de paróquia, porque eu não aguento, eu não gosto desse padre, eu não gosto de obedecer ele, aí vai mudar de paróquia. Vai! Então, essas pessoas mudam. Vai para outra paróquia, vai chegar na outra paróquia, tem que obedecer o outro padre. E aí, não gostou do outro padre, vai mudar para o outro. Ei, muita gente está mudando de paróquia porque não sabe obedecer. Muita gente muda as coisas na vida porque não sabe obedecer. Muda até de emprego porque não sabe obedecer. É preciso a gente entender a obediência. Olha, filho e filha, se você quer expulsar Satanás da sua vida, seja obediente. O Satanás não suporta a obediência. Não suporta. Aliás, ele não suporta esses três votos. Castidade, pobreza e obediência. Nós estamos tratando hoje da obediência. Satanás não suporta. E pode ter certeza que Cristo foi casto, Cristo foi pobre e Cristo foi obediente. Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele obedeceu em tudo a seu Pai. Não faça o que eu quero, mas faça a tua vontade, ó Deus. Faça a tua vontade, Pai. Aprendamos a ser obedientes. Obedeça. Eu quero dizer hoje, obedeça, obedeça o seu Pai. Obedeça o seu Patrão. Obedeça o seu Sacerdote. Obedeça o seu Bispo. Aliás, hoje nós temos uma onda de gente que desobedece até o Santo Padre e o Papa. O Papa fala algo e as pessoas esnobam. E os católicos esnobam. Desculpa, isso não é ser católico. Católico é ser obediente aos seus superiores. Católico é ser, eu sou obediente aos seus superiores. Eu só não vou obedecer se ele me mandar algo contrário ao Evangelho. Algo contrário aos mandamentos. Se não afeta os mandamentos, se não afeta o Evangelho. Obedeça. Obedeça o Padre, obedeça o Bispo, obedeça o Papa. Obedeça os seus pais. Obedeça. Obedeça as suas autoridades. As autoridades. As autoridades são constituídas por Deus, segundo a Palavra de Deus. Obedeçamos. Porque quando eu obedeço, eu lanço fora Satanás. Pode ter certeza disso. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim, segundo a Tua Palavra. Ela era obediente. Ela foi obediente à voz de Deus. Ela foi obediente a Jesus. A Deus. Fazei tudo o que Ele vos disser. E ela ensina o caminho da obediência. Vocês querem milagres? Obedeçam Jesus. Obedeçam meu filho. Fazei tudo o que Ele vos disser. A obediência é o caminho. Que Deus te abençoe, filho e filha. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.